Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando é só mensagem que a gente vai morar que ela te cumpre em paz. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a questão, a pior situação que você vai ter que enfrentar a partir do momento que você sair do seu país de origem para bem morar nos Estados Unidos, na Europa, Canadá, seja lá onde quer que seja. Porque deixar nossos parentes para trás, deixar nossos filhos para trás, avós, amigos, é difícil, é muito difícil. E é isso, na minha opinião, que a maioria dos imigrantes sofrem ao chegar aqui nos Estados Unidos, né, que é essa questão da solidão, essa questão de não ter aquela amizade, de não ter pessoas que te apoiem, de não ter alguém com quem às vezes conversar. E isso é muito real, é muito real mesmo. Eu vejo, eu tenho amigos, né, que estão passando por isso, que sempre comentam, nossa, aqui no Brasil eu tinha isso de amigo, eu tinha aquilo de amigo, eu tinha casamento, eu tinha festa para ir todo momento. E aqui é totalmente diferente, gente. Essa vida que vocês estão vendo aqui, essa vida que vocês veem em muitos vídeos aí no YouTube, é superficial, entendeu? Como vocês podem ver, nós estamos aqui na Times Square, ó, dá uma olhada, tem milhões de pessoas aqui, milhões, milhões de pessoas. E todos eles estão turistando, né, e estão com algum parente, estão com alguém, né, que estão dividindo esse momento, estão alegres com eles. Mas e você que vai vir sozinho, que vai ter que deixar filho para trás, esposa, marido, pai, mãe, para depois auxiliar, para depois buscar, né? Há muitos anos atrás era bem diferente, era mais difícil, pela questão da comunicação. Não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha esse negócio de Messenger, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Quando a minha mãe chegou aqui, a nossa comunicação com ela, para vocês terem uma ideia, era de duas ou três vezes por mês, porque era muito caro, era muito caro de verdade. Para vocês terem uma ideia, ela comprava uns cartão, elas comprava um cartão que tinha que raspar a parte de trás, e um cartão de 15 dólares, se eu não me engano, dava 5 minutos, 6 minutos de ligação. E hoje em dia, graças a Deus, se tem um WhatsApp aí, você pode fazer uma ligação do vídeo a qualquer momento, né, e estar perto de seus entes queridos, que vão ter que ficar para trás. Mas nada, nada muda o tete a tete, nada muda o momento de um aniversário, o Natal que está chegando, estamos aí há dois, três dias do Natal. E para quem tem familiares no Brasil, ou para quem deixa seus familiares para trás do seu país de origem, sabe muito bem do que eu estou falando. O que é você passar o Natal aqui sozinho, o Ano Novo sozinho, ou ter que passar com amigos que não são tão amigos assim, entendeu? Porque tem muitas amizades que você vai criar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que você for, que não é realmente aquela amizade, não é aquela pessoa que você pode contar, não é aquela pessoa que você diz, ó, hoje eu não estou bem, cara, porra, você me dá uma palavra de consumo e tal. Então, você tem que entender que essa pessoa vai estar passando pela mesma dificuldade que você está passando. Ela vai estar passando, ela vai estar sentindo as mesmas coisas que você está passando. Por quê? Quando você chegar aqui, você não vai criar de imediato amizade com nativos, com pessoas que são daqui dos Estados Unidos, com pessoas que conhecem, que tem familiares e raízes aqui. Você vai fazer questão de estar no meio da população brasileira, estar no meio dos hispanos, se você for hispano, estar no meio dos gregos, se você for grego, entendeu? Mas, mesmo assim, não é aquela amizade, não é os familiares que você deixaram no Brasil, entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Estou te falando por experiência própria. Eu, que não tive muito tempo no Brasil, hoje sinto muita saudade das amizades que eu fiz. Os oito anos que eu tentei morar, né? Eu vim pra cá com 13 anos, com 26, 27, tentei eu voltar pro Brasil, abrir loja e tudo mais, e fiz amigos, amigas de verdade. Amigos que iam na minha casa, que eu tava presente no casamento, festa de aniversário, vi o filho nascer, entendeu? Fiz parte da família deles. E hoje em dia eu sinto saudade, falta. E aí, Vitão, como é que você tá? Não sei o que. Quando você vem? Quando você vem? Quando você vem? É só isso que eu escuto, é só isso que eu recebo de mensagem. Quando que eu vou te ver? Quando que você vai vir? E as pessoas, por muitas vezes, pensam que a vida aqui é como se fosse no Brasil, né? Férias, décimo terceiro, que eu tenho como tirar 20, 30 dias de férias, e eu não tenho como. Não tem como. E a realidade aqui, gente, é muito, muito diferente, né? Pra mim, por exemplo, me programar pra fazer uma viagem pro Brasil, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que programar meu aluguel, pagamento de carro, pagamento de seguro, pagamento de celular. Deixar tudo isso pago um mês pra frente, fora todo o dinheiro que eu tenho que separar pra comprar uma passagem, pra passar uma semana no Brasil, ou duas semanas, seja lá o que for. E tudo isso é muito dinheiro, entendeu? E aqui a gente trabalha todo dia pra vencer o próximo dia, né? Não existe décimo terceiro, não existe férias acumuladas, não existe nada disso. Não tem isso, tenha isso em mente. Você vai vir pra cá, você vai criar uma nova realidade, você vai criar uma nova vida, mas tenha em mente que você vai meio que estar livre e não livre. Porque você não pode sair do país uma vez que o seu vício expira, uma vez que você esteja fora de status, né? Se você veio com vício de turismo, você vai ficar aqui os seis meses, passou os seis meses, você está meio que numa cadeia, né? Você não pode mais voltar pro Brasil e tentar voltar de novo, porque você não sabe o que vai acontecer na imigração quando você tentar embarcar de novo, você não sabe que eles vão te mandar de volta, né? E essa coisa de renovação de vício, muitas vezes não dá certo. A pessoa vem com vício de estudante e tenta renovar mais um ano e não dá certo. E aí, você faz o quê? Você já vai estar fora de status, entendeu? Então, tudo isso você tem que ter em mente, você tem que entender, você tem que calcular, você tem que falar, não, cara, minha meta é ir mesmo, ir pra Europa, pro Estados Unidos, pro Japão, e eu vou ficar lá cinco anos e se preparar pra isso, preparar a sua família, preparar quem você está deixando pra trás, que te ama e que é o seu bem, entendeu? Porque essas pessoas, da mesma forma que você vai sentir falta dessas pessoas, elas também vão sentir só falta, elas também vão sentir essa distância que vai ser criada entre vocês, entendeu? E é isso, galera. É o meu primeiro vídeo em meio a tanta multidão, assim, todo mundo que está passando aqui, que está olhando pra minha cara, já passou umas duas brasileiras ali atrás, falando... Nossa, eu estou aqui com o Gabriel e esse é o vídeo de hoje, eu espero que essa mensagem te encontre em paz e que você tire o bom proveito de tudo isso que eu te falei. Coloque em mente, escuta umas duas, três vezes e aí se planeja, porque a realidade é bem diferente do que você tem lá. Fui! Fui!